Deus deixou que o inimigo tirasse de Jó Todos seus bens e até seus filhos não poupou ninguém Em sua saúde ele também tocou Jagas malignas no corpo de Jó se espalhou Envieram seus amigos para o acusar Até sua mulher veio pra lhe falar Amaldiçoa o nome desse teu Deus E na mesma hora Jó a repreender Recebi o bem de Deus e por que não o mal E quando todos pensavam que esse era o final Enquanto Jó ajoelhado clamava a Deus Deus virou seu cativeiro e restituiu em todo tudo que Jó perdeu Era assim o agir de Deus na vida de um fiel Quando seu clamor chega até o céu Deus põe fim no cativeiro e faz vencer Por que Deus não põe o crente na luta pra perder Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Enxugue a lágrima e espere no tempo de Deus Por que Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Percebi o bem de Deus e por que não o mal E quando todos pensavam que esse era o final Enquanto Jó ajoelhado clamava a Deus Deus virou seu cativeiro e restituiu em dobro Tudo que Jó perdeu Era assim o agir de Deus na vida de um fiel Quando seu clamor chega até o céu Deus põe fim no cativeiro e faz vencer Por que Deus não põe o crente na luta pra perder Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Enxugue a lágrima e espere no tempo de Deus Por que Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Deus vai te dar em dobro o que você perdeu Não Deus avive, mas espere no tempo de Deus Por que Deus vai te dar em dobro Tudo que você perdeu Passe a prova adorando, exaltando Vai clamando o joelho no chão E botar no pão Deus vai virar seu cativeiro Como fez com o Jó Deus vai virar seu cativeiro Como fez com o Jó Como fez com o Jó 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 Legenda Adriana Zanotto